Mude você ver no gozo Diz que a noite caiu a neblina, cobriu a visão de mais um iludido Viu que o mundo deu voltas e agora ela queda comigo Lembra o passado recente, passava, soltava, deboche perante os amigos É, mas tudo melhorou, nossa vida mudou e agora eu nem ligo Quem gosta já se convidando, se vendo, passava de tudo pra chamar atenção Hoje é escudo no volante, partiu pro razão, fica top, vou sem direção Sem disciplina nenhuma, se me vê na rua, sei que ela comenta Junto com as suas amigas, diz que vai ser minha, agora ela tenta Ter um romance comigo, traz o cardápio para os meus amigos Pode apostar que é vida, hoje ela se convida, fantagem por ti Viu, eu chegaram assim, não importar, todo enjoado Correio se abrindo pra mim, com palavras bonitas, só vê se eu caio Sabe que agora que nós se diverte, leva a vida zoando na night Louca bandida, adora um flash, viu que a minha top já cai no debate Porque eu tô levando a vida assim, tô curtindo sem se apegar O dinheiro vem de dia, de noite, nós vai gastar Porque eu levo a vida assim, tô curtindo sem se apegar E o dinheiro vem de dia, de noite, nós vai gastar Porque eu levo a vida assim, tô curtindo sem se apegar E o dinheiro vem de dia, de noite, nós vai gastar E o dinheiro vem de dia, de noite, nós vai gastar E o dinheiro vem de dia, de noite, nós vai gastar Cuide você, velho, eu sou Top, 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 top Top